Estou aqui na companhia do Samuel, ele é da Defesa Civil da capital de Santa Catarina. E está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública, ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da Pesagem, que é federal, apresentou as mercadorias, foi multado duas vezes, por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora, ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos, não é fake news. Isso é um absurdo que está ocorrendo. Acho que a pessoa tem que ter discernimento quem está nesses postos, para ver como aconteceu, queria cobrar pedágio. Aí eles não pagaram, levaram multa por evasão. Por favor, né? Acho que nós temos que mudar esse estado de coisa. Eu quero fazer um apelo ao presidente da NTT que tome providência. Eu estou falando como governador de Santa Catarina. As mercadorias dos catarinenses, as ajudas que nós estamos fazendo, que não são poucas, polícia, todas as nossas forças de segurança, nós somos o primeiro estado a ir para o Rio Grande do Sul ajudar. Com muito prazer, porque são nossos irmãos. Agora, esse tipo de impedimento é vergonhoso.